Olá, militantes! Venha conosco conhecer a história do PT de Ribeirão. Viva o PT! Foi feito em São Paulo, ficou uma porcaria. Aqui em Ribeirão já procurei. Podemos tentar. Eu vou mostrar para o senhor. Esse cara é um gênio, senhor. Bom, ok, estamos rodando fita. Fique à vontade. Esse esquema dá para contar um pouco dos pais, a origem dos pais. Bom, o meu pai veio ao Brasil do Líbano, Amin Haidar. Popularmente o nome passou a ser mais conhecido como Haidar. E eu me lembro que ele contava que no navio vieram alguns irmãos, Haidar, alguns primos. E ele se estabeleceu em São Paulo e depois ele encaminhou-se para o comércio, como bom libanês. E casou-se com a minha mãe. Minha mãe era filha de brasileiro, português e alemão. Um dos nomes dela que eu gosto de incorporar nas minhas assinaturas, quando não oficiais, Grohmann, G-R-O-H-M-A-N-N, um nome importante. Eu procurei na internet alguns anos atrás, Grohmann, e vi que havia uma fábrica de canivetes, Grohmann. Então eu mandei uma cartinha em inglês pedindo um brinde, né? Então eles responderam no inglês, muito ruim, perfeitamente, mandaremos desse que você faça o depósito correspondente na conta, canivetes melhores que os suíços. Então eu tenho muita alegria de lembrar do nome de minha mãe, Catarina Grohmann Haidar. Catarina com TH. Meu pai veio como adepto da igreja ortodoxa, né? Que é um ramo da igreja católica. Mas ele se transformou em protestante, cristão, presbiteriano. Minha mãe também. E a gente recebeu uma orientação religiosa muito sólida, muito firme, em alguns aspectos, um tanto quanto neurotizante, né? A respeito do pecado, a respeito da guarda do domingo. Mas a inteligência e a lucidez dos meus pais permitiram que a gente se desenvolvesse com... Uma coisa muito importante que eu estava comentando com o companheiro Milton é o que ele introduziu na nossa educação foi o gosto pela leitura. Ele tinha uma biblioteca em casa, ele assinava vários livros, com o Geographical Magazine, comprava muitos livros de... Eu me lembro muito bem, hoje eu se encontro no Cebos, Enciclopédia Internacional de Obras Célebres, de uma editora chamada Jackson, uns 18 ou 20 volumes, com trechos de todas as grandes obras da literatura até aquela época. Há pouco tempo eu estava vendo um filme baseado em... Num livro de Rudyard Kipling, chamado Kim. Para mim não foi novidade ver aquilo tudo. A gente lia tudo de Kim, de... Desculpe, de Rudyard Kipling e outros grandes atores brasileiros. Nós tínhamos em Sorocaba, onde eu fui criado, grande parte da minha vida passamos em Sorocaba, havia uma biblioteca muito boa chamada Gabinete de Leitura Sorocabano. Então, por uma pequena taxa mensal, eu e meus irmãos íamos ali e retirávamos os livros para ler. E o bibliotecário chamado Luizinho, muito engraçado, dizia assim, vocês vão morrer de tanto ler. E um livro que a gente lia, às vezes, mais do que uma vez, é O Amante de Lady Chatterley. Porque havia, para os dias de hoje, um romance simples, pífio, mas para aquela época era extremamente pornográfico, erotizante. Outra vez, o romance da Lá de Chatterley, vou contar para o seu pai, já está até acabado, as folhas já estão desfeitas. Então, nós aprendemos a ler muita coisa, política e literatura. Eu me lembro que, aos 10, 11 anos de idade, no colégio estadual Júlio Prestes de Albuquerque, em Sorocaba, houve uma reunião no Salão Nobre para discutir o Dia Pan-Americano. E eu tinha lido no Estado de São Paulo, que era o jornal que meu pai assinava, que a Bolsa do Café, lá nos Estados Unidos, ou em Chicago, tinha dado uma reviravolta e baixado o preço do café e deu um grande prejuízo para o Brasil. Eu estou com 76 anos, naquele tempo eu tinha 11 ou 12, ou menos do que isso. Então, nessa reunião, comemorando o Dia Pan-Americano, eu pedi a palavra e falei. E o professor de Geografia chamava-se Arthur Fonseca, dono de uma grande escola em Sorocaba, chamada Organização Sorocabana de Ensino. Eu disse, professor, eu queria fazer uma observação. Por que o Dia Pan-Americano se é nascido, esse dia, essa data, da declaração do presidente Monroe, que teria dito América para os americanos, naquele tempo em que foi criada essa data, não sei há quantos anos. E eu, então, perguntei por que o nosso café passou a valer menos, por que os americanos determinaram isso lá? Por que essa nossa dependência da... Quando terminou a reunião, o Arthur Fonseca me chamou e falou, Davi, você para de falar essas coisas, você sabe que nós estamos num regime ditatorial, na instituição de Vargas, havia uma grande busca de comunistas, né? E dois colegas nossos do colégio naquela época, não era colégio, era escola estadual, Júlio Prestes de Albuquerque. Teriam sido presos pelo fato de terem sido acusados de comunistas. Então, me aconselhou a não falar mais dessas bobagens. Mas eu quero dizer isso no sentido de que meu pai e minha mãe... Uma coisa que me choca muito é uma lembrança que eu tenho de minha mãe. Ela estava chorando na cozinha. Eu cheguei e falei, mamãe, por que a senhora está chorando? Ela falou, pois é, meu filho, os alemães tomaram Paris, os alemães tomaram a França. Em 1939, 40, né? Eu pensei, por que será que a minha mãe chora por um fato desse? Então, nove filhos nós éramos, nove irmãos. Então, uma mulher que tinha que cuidar de nove crianças, enquanto meu pai, como viajante, né? De vendedor de tecidos, percorria o Brasil, ficava muito tempo fora de casa. Ela com pouco tempo para ler, para se enfonhar de política. Como é que, na simplicidade daquela mulher, ela viu o desastre do fato da França ter sido invadida pelos alemães? Então, me chamou muita atenção e eu fui ler, fui estudar. E aprendi muita coisa só por essa simples expressão da minha mãe chorando, porque os alemães estavam dominando Paris. O que mais eu posso dizer? Eu passei a minha parte da infância em Sorocaba, fiz um curso ginásio em São Paulo. Depois eu quis fazer medicina, desisti. E por influência de dois amigos, nós éramos evangélicos presbiterianos, eu era muito religioso, por influência de dois companheiros, eu me lembro do nome deles, Lázaro Lopes de Arruda e Abraão Anderson dos Santos. Eles estudavam num colégio que ficou marcada na história da igreja presbiteriana, no colégio José Manuel da Conceição, em Jandira, perto de São Paulo. Lá eles se preparavam para ir ao seminário de Campinas, onde eu estudei quatro anos para ser pastor. Eu me formei ministro presbiteriano, casei-me em janeiro de 1953, e fui para as minhas primeiras igrejas presbiterianas. Fui diretor e pastor de uma igreja, de uma escola em Carangola, no leste de Minas, onde nasceu o meu primeiro filho. Depois fui... Eu achei interessante que quando o concílio se reuniu, o presbitério se reuniu, para decidir onde eu iria no ano seguinte, falaram, vamos mandar você para o centro, mais para o centro. Fiquei todo contente, quem sabe é Belo Horizonte. Mas no linguajar deles, mais para o centro, mais para o fundo, mais para o interior. Então me mandaram para uma cidadezinha chamada Conceição de Ipanema. Quando eu fui lá, pensei que comigo, eu tinha vindo para São Paulo para apresentar meu primeiro filho aos pais, né? Aos meus pais, aos pais da minha mulher. O que essa minha mulher vai dizer quando chegar aqui? E foi uma tragédia, né? Quando eu cheguei lá, chegamos à noite, e o próprio povo dizia, a luz elétrica aqui em Constituição de Ipanema é tão ruim que eles penduram uns tomates nos postes para dizer que são lâmpadas, porque ficava aquele avermelhado tão pálido, né? E passamos lá um ano. Mas aí houve um caso interessante. A minha mãe tinha morrido, ela morreu um ano antes de eu me formar pastor presbiteriano. No ano seguinte eu me casei, fui para as primeiras igrejas. No segundo ano de pastor, de ministro presbiteriano, meu pai me ligou ou me escreveu, dizendo que gostaria que eu voltasse para Sorocaba para fazer medicina. Ele sabia que eu tinha tido, antes de ir para o seminário de Campinas, eu tinha tido vontade de ser médico. Você vem para Sorocaba, ajuda a tomar conta das três irmãs, nós éramos seis homens e três mulheres, as três mulheres as mais novas, elas eram meninas, né? Você vem, ajuda a tomar conta das crianças e eu ajudo você a fazer o estudo de medicina. Então eu fui para Sorocaba, continuei como pastor. E como, para repetir uma piada mais velha do que eu, a gente quase não via televisão, então durante o curso de medicina eu tive três filhos, né? Os colegas diziam, ô Davi, tenha paciência, rapaz, você... Eu falei, o que a gente vai fazer? Bom, tive esses três filhos lá, eu tenho seis filhos, né? O Marcos, o mais velho, jornalista da Globo, muitos anos. O Davi, professor, doutor lá em Manaus, ele que fez uma famosa reportagem que está saindo agora em DVD a respeito das abelhas africanas, né? Ele se doutorou, teve o grau de mestre de doutor sob orientação do doutor Kerr, do doutor Warwick Kerr. Há um episódio interessante na vida do doutor Kerr, ele foi preso, né? Depois não vamos falar dessas prisões. Acho que foi em 60 e... junto com o Guilherme, o professor Guilherme Carimundo, 68, por aí... 69 simões, né? Então, o Kerr falou que começou a conversar muito com o tenente lá, com o interrogador, aí o interrogador falou, é bom você ficar quieto, Kerr, porque daqui a pouco eu vou acabar me aliando a você, você tem uma maneira... É uma passagem no Novo Testamento, na Bíblia, muito interessante. Paulo, o apóstolo Paulo, né? também foi preso e perante o representante do governo de Roma, ele fez um discurso justificando por que ele agia daquela maneira. E o interrogador também falou, se calhe a boca, porque daqui a pouco eu vou me tornar um cristão também. Uma passagem interessante da Bíblia, muito significativa. Então, eu fiquei em Sorocaba fazendo medicina, e como eu não tinha condições de pagar a residência, saindo do curso de medicina, eu fui para um hospital evangélico em Rio Verde, em Goiás, sudoeste de Goiás. Hospital bom, mantido por missões evangélicas presbiterianas, com um bom nível de ensino, de atendimento. E fiquei três anos lá, onde eu aprendi a minha profissão médica, além dos seis anos tradicionais. Então, você veja bem, eu me formei médico em 60, e fiquei em 61, 62 e 63 em Rio Verde. Foram os anos de ouro do sonho brasileiro de uma pátria socialista com banda de música e flores. Então, nós nos reuníamos, havia um oficial do Exército que era adepto da conquista do socialismo, pela força da ideia, não com a arma, do Tenente Ferreira. E nós nos reuníamos, nós nos agrupávamos para discutir, e o único partido formado, na época que havia no local, embora clandestino, era o PCzão, o Partido Comunista. Nós tínhamos alguns amigos comunistas, nós nos reuníamos, discutíamos, e tínhamos até a liberdade de fazer um programa de alto-falante, semanal, chamado O Povo Quer Saber. E nós, então, gritávamos no microfone, O Povo Quer Saber, Por que razão o café é assim? Por que razão o João Goulart não consegue fazer as reformas? Era uma coisa mesmo escancarada. E fazíamos as famosas reuniões dos grupos de onze, O Brizola falava, olha, o jogo de futebol tem onze jogadores, é um número bom, é um número simbólico, vamos fazer grupos de onze companheiros para nos reunir. Ele falava isso na televisão, falava no rádio, não era nada de clandestino, e nós nos reuníamos. Me lembro que um dos companheiros era um alfaiate. Bom, eu fiquei, eu era tido lá nesse hospital evangélico, eu era pastor também, nesse tempo eu também pregava, ajudava na pregação do evangelho na igreja presbiteriana de Rio Verde. E pela minha maneira de falar, de pregar, um dos médicos que vinham dos Estados Unidos fazer estágio no hospital evangélico de Rio Verde, um recém-formado, ele mandou um relatório, e ele me deu para ler, dizendo que o hospital era tão interessante que em seus quadros há um médico que é pastor e que prega o comunismo, abertamente, nos púlpitos e nas praças. Falei, escuta, André, André, você vai mandar isso? Eu vou, é uma coisa interessante, é um bom exemplo para os americanos saber que há um... Mas isso aqui, companheiro, não é comunismo, isso é pregação do evangelho e tal. Quando chegou 63 para 64, 64, eu me mudei de Rio Verde, deixei, eu trabalhava em Rio Verde como assalariado do hospital. Mas eu tive uma oportunidade de me mudar para Jatai, um pouco mais para o leste, em direção ao Mato Grosso, onde montamos um hospital, eu e um colega montamos um hospital, e ainda foi em 64, nós nos mudamos para lá, 63, 64. Então, havia essa liberdade de palavra, né? O bispo da cidade era um italiano de origem americana, ou americano de origem italiana, o padre, chamado Padre Tiago, muito bom, de mente muito aberta, e nós passamos 64, 65 e 66 em Jatai, nessa efervescência tremenda. Acontece que em 64, nos meados de abril, a revolução foi em primeiro de abril, um dos meus irmãos, que morava em Dracena, dois anos mais velho que eu, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso. Pela única razão de ser o diretor de um grupo escolar lá em Dracena, ele gostava muito de distribuir os jornais para as famílias rurais, o Estado, principalmente, que é um jornal grande, as mulheres gostavam muito de usar para fazer moldes de costura. A minha atual esposa é costureira, ela falou, realmente, tem muita utilidade para costureira. Naquele tempo, hoje, é tudo automatizado. E o nosso pai, gostava muito de ler seleções, seleções do Reader Digest. E o João, esse meu irmão, distribuía junto com o Estadão, distribuía seleções e foi preso. Ele disse, mas por quê? Ah, você anda distribuindo literatura subversiva. E o delegado que o prendeu, eu não vou dizer o nome, mas atualmente mora em Ribeirão Preto. Preso por quê? Você anda distribuindo material subversivo e você deixou um dia um pequeno fazendeiro falar sobre reforma agrária. De fato, esse crime ele cometeu. Ele abriu as portas da escola para uma palestra a respeito da reforma agrária. Havia essa possibilidade. E eu me lembro também que o menino que tomava conta da banda e dos desfiles foi preso porque os soldados entraram em casa, subiram no forro e havia muitas bandeiras que eles usavam para os desfiles. E no meio das bandeiras havia a bandeira da União Soviética, né? Coitado, esse amargo, acho que, muitas semanas na prisão. Eu estava contando com o Milton que o cabo, o sargento, chegou e falou, professor João, infelizmente eu tenho que prender o senhor. Mas por que? Porque o senhor está sendo acusado de comunismo. Mas como? Mas quanto tempo eu vou ficar preso? Ah, isso eu não sei. Então ele falou para a mulher dele, Dalva, já que a gente não sabe quanto tempo eu vou ficar preso, dobra aquele estoque de papel higiênico que é mais seguro, que na cadeia a gente não sabe como é que vai ser. Ele ficou uns 40 dias preso, né? E uma irmã minha, Miriam, mais nova que eu, uns 4 anos, já morreu, teve leucemia e morreu. Quando ela soube em Sorocaba que o João tinha sido preso, ela ficou apavorada porque já tinha matado alguns. Lá em Sorocaba mesmo mataram alguns e prenderam um nome que é muito simbólico para nós, é Vanuc, lá de Sorocaba, parente do Vanuc aqui de São Joaquim da Má. E ela foi para Dracena saber porque que meu irmão tinha sido preso. Quando ela chegou em Dracena ela foi presa também. Miriam Aydar, irmã de João Aydar só pode ser comunista. Mas aí ela explicou, revistaram a Bolsa, ela conta com uma ironia muito grande que o soldado pegou uma revista de Sherlock Holmes, um periódico história de Sherlock Holmes. Olha aqui, capa vermelha, isso aqui só pode ser. É verdade, eu tive que queimar minhas bíblias de capa vermelha porque eram tidos como livros comunistas. Então, ela falou para a minha cunhada em Dracena, se pegaram o João, então o Davi está preso também. Então, ela correu e foi para Jataí. Isso foi em 64. chegou em Jataí e falei, Miriam, o que você está fazendo aqui, minha filha, aqui em Jataí? Ah, prenderam o João, então vinha. Não, comigo não aconteceu nada. Mas naquela noite em que ela estava em Jataí, em minha casa, baixa um jipe vindo de Rio Verde e desce do jipe, um dos companheiros dos nossos grupos de discussão política falou, Davi, antes de maçom, eu sou seu companheiro. Então, eu quero falar para você, um pastor, seu colega, aqui de Ribeirão Preto, de Jataí, que é maçom, na última reunião da maçonaria, foi ontem, ou anteontem, ele disse que você é comunista. E o tenente Ferreira, que era nosso companheiro no grupo dos Onze, nas discussões políticas, hoje ele está com os homens, está apoiando a ditadura. E nessa reunião, deve ter sido, não poucos dias depois, de 64. Então, ele disse que, infelizmente, teria que me prender. Então, eu estou vindo aqui para você se esconder, porque amanhã eles virão para te prender. Eu falei, mas como pode ser isso? Eu estou com, nós éramos dois médicos no hospital. Esse outro médico, meu colega, está de férias. O hospital está com alguns doentes internados. Eu tenho a minha mulher e seis filhos menores. Fugi como? Aí a Miriam me falou assim, ô, Davi, vamos fazer o seguinte, você tem um jipe, que eu dirigia muito mal, eu aprendi a dirigir, já com a idade bem avançada. Vamos a Rio Verde e perguntar para esse tenente Ferreira se de fato ele vem prender você. Se ele disser que vem, aí a gente dá um jeito. Se a gente conseguir convencê-lo. Então, eu fui à noite com a minha irmã Miriam para Jatai, 100 quilômetros de terra naquele tempo, era uma estrada muito difícil. Batemos na porta, tocamos a campainha lá em Rio Verde, uma porta que abre lá no alto da escada, puxando um cordão, abriu, estava ele, engraçado, com um pijama, pijama verde. Ô, Davi, é você? Pode subir com o Jatai, o que você quer? Aí eu subi com a minha irmã, é minha irmã, se eu posso. Olha, Davi, é o seguinte, infelizmente o seu, pousou lá, não sei se dossiê, relatório, já foi para Brasília, naquele tempo não tinha SNI, eram outras coisas. Falei, você teve coragem de fazer isso, o Tenente Ferreira? É, Davi, sabe como que é, o nosso sonho acabou, agora eu estou com os homens, agora o que eu vou fazer? Tenho minha família, mas me prender, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito, eu tenho autoridade para dar esse jeito, porque a ditadura foi muito sábia, colocou em cada região um militar como chefe da região, acima de qualquer juiz, acima de qualquer prefeito, eu aqui mando e faço o que eu quero, então eu não te prendo, mas se você prometer, chegando em Jatai hoje, você imediatamente pega toda a literatura, papel, revista, tudo que for, que cheire a alguma coisa semelhante a comunismo, a brisola, a revolução, e dá um fim. mas é duas horas da madrugada, não, você vai ter pouco tempo, então eu voltei para Jatai e falei com a minha mulher, a Nadia, eu tenho que fazer isso, então, o Marcos, o meu filho mais velho, naquele tempo tinha uns dez anos, ou onze anos, eu falei, Davi, o Marcos, vamos pegar todos os livros que tenham alguma conotação com o comunismo, alguma coisa, e queimar, todos eles, porque amanhã eles poderão vir, mas com essa promessa de fazer isso que eu estou sugerindo a você, a gente escapa. Então começamos a olhar e eu me lembro muito bem que ele falou assim, pai, em vez de separar o que precisa ser queimado, dá muito menos trabalho separar o que não precisa ser queimado e o resto vai para a fogueira, porque a maioria do que nós temos aqui é sobre educação, sobre socialismo. Eu me lembro que naquela época eu me correspondia com os colegas presbiterianos de uma cidade cubana chamada Matanzas, com Z. Havia igrejas presbiterianas em Cuba, em Matanzas havia um seminário presbiteriano e eu me correspondia com esses companheiros lá nos anos de 63, 64, e recebia revistas chinesas e tudo quanto era parte do mundo, era livre, no nosso correio era extremamente liberal, livre. Nós enterramos tudo, mas eu me lembro que a minha mulher falou o seguinte, meu bem, enterrar é perigoso, porque é muito fácil chegar lá e ver que tem coisa enterrada, é melhor que queimar. então desenterramos e fizemos a fogueira mais maravilhosa que a história da humanidade já viu. No fundo do meu quintal queimamos centenas e centenas de livros, revistas, jornais e depois eu percebi que foi uma coisa precipitada e que aquele tenente Ferreira, não sei se ele ainda está vivo, deve ter feito uma espécie de brefe, ou quis se mostrar como um sujeito entendido. Bom, mas o que aconteceu é que por causa de eu ter sempre contato com esses movimentos acadêmicos, eu me lembro que havia uma associação acadêmica muito parecida com a juventude universitária católica, Juque, chamava-se ACA, Associação Cristã de Acadêmicos, e havia um companheiro chamado Paulo Wright, nunca esqueçam desse nome, Paulo Wright, evangélico também, irmão do reverendo pastor previteriano, Jaime Wright, foi um grande companheiro, um grande amigo de Dom Evaristo Arnes, nas lutas contra a ditadura e a favor daqueles que tinham sido torturados, desaparecidos, esse meu irmão depois procurou a maçonaria, procurou a igreja, procurou tudo que foi possível para ver se localizava o filho que tinha sido preso, não sei se falei que um dos filhos do João, meu irmão, foi passear pelos Andes, ele era estudante na Unicamp, e os professores falaram, João, você vai a esses países, lá os livros são muito baratos, e deram uma lista de livros de política e sociologia para ele comprar. Foi no ano em que mataram o Herzog, não sei a data, mas ele foi e fez a viagem com mochila, mais um companheiro, comprou os livros e quando ele entrou pelo Acre, revistaram a mochila e viram João Aydar Filho, irmão de João Aydar, só pode ser comunista, prenderam, esse menino ficou de 30 a 40 dias simplesmente desaparecido. Então, o meu irmão me telefonou, eu lembrei, João, mas se mataram o Herzog, o que não vão fazer com esse nosso companheirinho. Ele procurou todas essas entidades que eu falei para você, a igreja, a maçonaria e outras. Ninguém deu a mínima oportunidade para ele de dizer que ia se interessar. O único, preste bem atenção, a única pessoa, o único que encarnou o problema desse meu irmão e procurou ajoelhar, ajoelhar-se com ele, oraram juntos e fazia alguma coisa, o Dom Evaristo Arnes. Não podemos esquecer desse nome. Bom, passados 30 a 40, nem o meu irmão, o outro meu irmão que é tenente, tenente coronel aposentado pela polícia militar, Paulo Ailar, não sabia nada a respeito do sobrinho. E quando o bispo falou, Evaristo Arnes falou para o João, professor, não temos nada mais a fazer, a única coisa é esperar que Deus devolva seu filho. E ele apareceu perambulando pelas ruas de São Paulo, com a barba crescida, e alguém que o conheceu telefonou para o meu irmão e foram buscar. Quando ele conta a maneira como foi tratado, parece ficção. ele diz que o que mais o preocupava, o que mais judiava, a gente não deve usar a palavra judiar, que é preconceito antissemita, o que mais o maltratava era ele ficar preso 24 horas por dia com a lâmpada acesa e a porta tinha um quadrado envidraçado onde aparecia a cara do vigilante. Então ele queria conversar, mas não falavam nada. Colocavam a comida por baixo da porta e aquilo diz que maltratou demais. E outro sofrimento muito grande foi tentar se equilibrar numa cadeira com três pés, um dos pés cortados, e cada vez que ele se desequilibrava ele era agredido. E há um fenômeno interessante que eu já presenciei em vários ex-presos políticos, que é quando a pessoa tenta relatar os sofrimentos das torturas e tudo mais, chega um ponto em que há um hiato, um bloqueio. E a pessoa então é como se aquilo tivesse desaparecido da mente. Depois ele volta a contar tendo passado esse momento de enjuia física pessoal, o que aconteceu com o Freitito, eu estava comentando com você, Milton Freitito, que foi torturado por Fleury, ele é o chamado Síndrome de Estocolmo, parece, não é? Não que ele se identifica de maneira simpática com o agressor, mas ele se identifica com o agressor de uma maneira patológica, não é? Então, o Freitito foi obrigado a sair do Brasil, levaram-o para a França, os dominicanos o acolheram, mas ele não resistiu aquela memória, aquela lembrança, e vocês sabem que ele foi encontrado pendurado numa árvore. Mas ele foi sepultado, não como suicida, mas como assassinado. agora, lá em Jatai, por causa desses relacionamentos que eu tive com os companheiros que agiram de maneira ativa a favor da democracia, eu apenas falava como médico e pastor, pai de seis filhos e dirigindo um hospital, o que eu podia fazer era reunir e conversar. mas eu não sei por que razão ou por essa razão, alguns companheiros que estavam organizando a luta contra a ditadura me procuraram em Jatai. Aí já deve ter sido 66, por aí, quando começou o movimento contra a ditadura. O Herzog morreu em 67 ou 68? 75. 75. 75, assim. Então, os anos em que começaram a surgir os grupos contra o governo militar foi em 67 e 68. Eu me lembro que em 67 eu estava em Cacilândia, Mato Grosso, quando morreu Guevara. Eu me mudei de Jatai para Cacilândia em 67. Nesse ano de 67, alguns companheiros me procuraram. Um deles estava organizando grupos para se dirigir para Goiás para formar a resistência. Eu internei no meu hospital com nome falso, com diagnóstico falso. Ficou lá algumas semanas. E houve um outro que foi à procura de coisas para ler. Ele disse que estava num grupo acampado ali por perto para se dirigir para a luta armada e queria coisas para ler. O que me comoveu muito foi ele dizer assim, Davi, me arranja para ler qualquer coisa, nem que seja bula de remédio, porque nós estamos desesperados por falta. E agora, a visita que mais me impressionou foi a de Paulo Wright. Não sei se vocês se lembram desse nome. Paulo Wright foi deputado estadual em Santa Catarina. Teve o atrevimento de, nos tempos de João Goulart, ensinar os pescadores a se organizarem em cooperativa. Organizou uma cooperativa de pescadoras em Joaçaba, Santa Catarina. Se um dia vocês passarem para Joaçaba, vocês perguntem desse homem. Brasileiro, filho de americanos, casado, com filhos. E o irmão dele, Jaime Wright, foi o grande companheiro de Dom Evaristo Arnes. Os dois foram os que orientaram a feitura do famoso livro Tortura Nunca Mais. Tem um na Argentina e nós temos um aqui no Brasil, onde se fala desses companheiros. Então, numa noite, eu morava em Jatay, talvez uma das últimas noites que eu passei em Jatay, e me aparece o Paulo Wright, tipo americano, alto, dois metros, com barba, ele não usava barba. Falei, Paulo, o que você está fazendo aqui? Aí ele se sentou ao meu lado, na mesa, hospital já fechado, todo mundo dormindo. Ele colocou na mesa os livros que procurariam orientar a gente para a luta, inclusive umas apostilas do Guevara, que naquele tempo estava vivo. E ele me disse que, pela minha condição, eu poderia ajudar na luta. Eu expliquei para ele a minha situação, casado, com filhos, e com o hospital. Aí ele entendeu, pois é, eu fui mal informado, eu pensei que você estivesse disponível, mas não tem importância. Ele recolheu tudo, né? Eu disse, mas, ô Paulo, como é que você vai embora? Já está aí, sudoeste de Goiás, não tem nada, não tem ônibus, não tem avião, meia-noite, meia-noite e meia, como é que você vai sair daqui? Pode ficar sossegado, Davi, eu tenho todas as garantias, eu fique tranquilo. Eu sei que ele desapareceu, eu soube que logo depois por Jatai passou o Guevara em direção à Bolívia, morreu na Bolívia em 68, por aí, foi em 67, 68. E o Paulo Wright, que era o chefe do grupo chamado AP, Ação Popular, vocês devem conhecer esse nome, de origem católica, né? Católica progressista. Ele desapareceu, Paulo Wright desapareceu e nunca seu corpo foi encontrado. As irmãs dele me procuraram pedindo o meu depoimento sobre a passagem dele por Jatai. E elas publicaram um livro, um livro interessante, chamado O Coronel tem um segredo, Paulo Wright não está em Cuba. É o nome do livro, aparece o retrato dele. Dizem que ele foi preso e foi... Dizem não, é certeza, que ele foi torturado até a morte, né? Como tantos outros, né? Como tantos outros. Eu não sei mais porque vocês querem... Sobre seus irmãos, mais alguns seguiu... Foi pastor? Não. Ah, sim. Essa questão religiosa dos irmãos. Vamos ver se a minha memória é capaz de... Eu sou o filho do meio, tenho quatro mais velhos e quatro mais novos. Os mais velhos é o João, esse que foi preso em Draceno, e o Amin Aydar Filho. Como o nome dele era parecido com o nome do meu pai, meu pai é Amin Aydar. Ele é Amin Aydar Filho, e ele ficou conhecido como Aydar. Então, ele é conhecido como Aydar. Ele é pastor também. Pastor, professor de inglês, mora em Osasco. Depois dele é o Sid, que é Said Aydar Neto, viúvo, nós o chamamos de Sid, mora em Caraguatatuba. E o Tufi, que é médico, professor, aposentado, em Sorocaba, na Universidade Católica, onde eu estudei. E os mais novos do que eu, Miriam, que morreu, aquela que me ajudou lá em Jantaí, Miriam, Meri, que mora em Mineiros, Goiás, casado com um médico, e Moema, que é uma advogada, professora, mora em Sorocaba. Agora, quem se interessa por esses assuntos e tudo mais, faria parte de qualquer movimento que se dispusesse de uma maneira ou outra a instalar um governo democrata, é a Miriam que morreu. Eu costumo dizer, eu que sou teólogo, estudei quatro anos de teologia, agora mesmo de manhã, eu passei por duas igrejas evangélicas, uma chamada Igreja dos Remanescentes, e como a minha atual esposa frequenta a Igreja Universal, depois eu fui na Igreja Universal. Então, nós temos muita preocupação, os cristãos, tanto católicos como os irmãos separados, que somos os protestantes, em interpretar os últimos tempos, o que diz o Apocalipse. O Apocalipse fala de um poder maligno, tão grande, que vai aparecer nos últimos tempos, e naquela linguagem mais ou menos escondida, sigilosa, do autor do Apocalipse, ele é chamado de A Besta do Apocalipse, 666. Eu costumo dizer, eu disse isso uma vez no sermão, e os colegas da Igreja quase me estrangularam. A Besta do Apocalipse tem um nome, capitalismo. O capitalismo... Vejam bem, nesses últimos exemplos das drogas que andaram matando durante dois, três anos, sob o conhecimento dos laboratórios que as fabricavam, e sob o conhecimento de cientistas que sabiam disso. Aquela revista, guardem bem o que eu vou acabar de dizer, uma das maiores revistas de ciência do mundo, chamada Nature, recusou o artigo de um professor que estava alertando sobre o perigo do remédio chamado Vioxx. E a custa de dinheiro, não se sabe como, quanto e quando a revista escamoteou a publicação dessas advertências. Quantas pessoas não... Se uma entidade, um governo, uma coisa consegue fazer isso no mundo, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, deliberadamente colocar no mercado alguma coisa que mata, só pode ser o diabo se é que ele existe. E se o diabo existe, ele está corporificado hoje em alguma coisa. As igrejas chamam de a besta do apocalipse. É o capitalismo. Eu falo isso aos colegas que são pastores e padres, gostam de rir comigo e tal. Eu sempre tenho alguma coisa boa para falar. Uma vez, num sermão aqui na igreja presbiteriana de Ribeirão Preto, eu era médico também em Sertãozinho, eu sistematicamente me recusava a atender o promotor de Sertãozinho que me intimava a examinar fulana de tal para ver se estava virgem ou não. Não sei se ainda existe isso, acho que não mais. então eu rasgava e não atendia aí telefonava e falei tudo bem eu posso examinar a moça desde que você me traga o rapaz também. Se quer que eu examine a vagina da moça manda o rapaz me examinar o pinto dele também aí me chamava de desrespeitador da autoridade e aqui na igreja presbiteriana quando eu falei sobre isso disseram que eu estava pregando amor livre. É muito engraçado, vamos rir. E a sua vinda de Jatai já vem direto para o Iberão? Não, eu fui para Cacilândia de Jatai eu me mudei para Cacilândia Cacilândia é Mato Grosso mais em direção a São Paulo nós tínhamos lá um hospital mantido por um colega que se mudou para o Rio e eu fiquei com o hospital vendi o que eu tinha de minha parte no hospital de Jatai e comprei esse hospital de Cacilândia hospital evangélico de Cacilândia morava bem em frente do hospital hospital de 12 leitos mas tinha raio-x tinha um laboratório razoável o meu filho Marcos que hoje é jornalista da Globo me ajudava fazendo os exames de rotina há exames que dá para a gente utilizar resolvendo uma boa parte dos problemas por exemplo doença de Chagas ansenias e lepra e outras coisas eu era considerado um mau médico porque havia um outro médico na cidade que diagnosticava pelo olho e dava remédio e daí para frente então algumas pessoas diziam o Davi é mau médico precisa de laboratório para fazer o diagnóstico uma coisa interessante também que a enfermeira me falou o doutor Davi quando o senhor for operar as mulheres não faça mais essa operação de fanestil fanestil um médico que passou a usar uma incisão nas operações nas mulheres não no sentido vertical mas horizontal acompanhando a linha pública de modo que quando os pelos plubianos crescem a cicatriz desaparece é o que se faz hoje eu comecei a fazer isso lá e a enfermeira falou não faça isso não Davi as mulheres depois não tem cicatriz para mostrar para mostrar para a comadre se foi operado eu ouvi uma fala se foi operado foi com quem com o doutor Davi deixa eu ver levanta e saia não tem cicatriz porque a gente faz a cicatriz de fanestil umas coisas engraçadas e eu tive um que saí de Castilândia porque houve um eu morava mais ou menos a pouca distância da zona de Meretrice que hoje não existe mais que o Meretrice hoje é em todas as cidades tanto periferia como Sumaré Jardim Paulista hoje não há mais zona de Meretrice felizmente então eu costumava dizer para a Nadir vamos deitar para dormir a minha primeira mulher aí a gente escutava os tiros então a gente aguardava meia hora se não aparecia ninguém no hospital a gente dormia mas uma noite houve o tiroteio e apareciam dois gritando doutor acuda a nós acuda a nós um abraçado no outro um se chamava Natal e o outro se chamava Zé Capeta o Natal enfiou a faca no Zé Capeta e o Zé Capeta deu um tiro no Natal a birra do Natal com o Zé Capeta é que um dia o Zé Capeta teria ajudado a polícia a colocar o Natal no camburão e eles foram abraçados atravessei a rua atendi o Zé Capeta morreu ali na hora porque a gente aprende isso logo nos primeiros anos de medicina pior do que o tiro é a faca porque o tiro depois de disparado independe da vontade de quem atirou mas a faca até onde o cabo vai faz o que o assassino quer então a faca acabou com o Zé Capeta morreu ali e o Natal um tiro que foi inofensivo respeitou os órgãos mais sérios mas se alojou no pulmão mas não precisa tirar esse negócio de tirar a bala isso a gente vê só em filme de cinema às vezes a bala é melhor deixar onde está do que ficar aquela cena dramática de tirar a bala e mostrar depois a bala aí quando joga no prato faz aquele barulhinho plim plim bom e o Natal ficou bom mas eu tive que deixá-lo internado porque o sangue derramou-se no pulmão e eu precisava fazer a punção aí a polícia chegava e falava doutor Davi o senhor acaba com esse homem porque se ele não morrer no hospital nós apagamos ele na saída eu falei mas por que? então entra lá dentro e mata ele mas eles tinham medo do Natal o Natal era um grande atirador um matador e vocês podem entrar vamos lá matar o homem mas se a coragem ninguém teve a coragem o delegado ninguém teve a coragem então aí o que aconteceu o hospital se esvaziou ninguém queria ficar no hospital com aquela ameaça eu me lembro de uma mulher que tinha sido cesareada ela saiu com o filho no colo e com os pontos falei minha senhora fica aí pra gente não eu não fico nesse hospital tá doida a polícia cercando pra cá aí fui falar com o pastor pedindo socorro fui falar com o juiz pedindo socorro fui falar com o promotor pedindo ajuda fui falar com o prefeito vocês lembram daquele filme High Noon com Gary Cooper e Grace Kelly tem em DVD Matar ou Morrer o Zimmerman que foi o autor do filme ele fez na época do macartismo é um filme simbólico o Gary Cooper tá esperando o filme é feito em tempo real 80 minutos começa com o ponteiro e vai a música é extremamente bonita ganhou o Oscar ele vai se casar mas ele fica sabendo que no trem do meio dia High Noon High Noon significa meio dia vão chegar os matadores então ele pede pra todo mundo ajudar até na igreja ele vai eu pedi ajuda até na igreja e ninguém quis ajudar então eu me sinto com muita honra ir pra e com muito muita honra também pro Gary Cooper esteja onde ele estiver que nós dois passamos uma experiência como essa nós sabíamos que estava marcada a morte do Natal e ninguém então o que eu fiz eu falei com a enfermeira olha logo que o Natal puder sair você me avisa e a gente dá um jeito dele escapar sem que a polícia o massacre o engraçado quando eu ia levar o Natal na radioscopia pra pôr agulha pra tirar eu falava Natal não dá pra você tirar esse revólver da cinta tá atrapalhando não deste ferro aqui eu não me aparto não era um revólver engraçado o cano o cano era comprido mas ele tinha serrado quer que pare um pouco não ele serrou não disse não disse aqui eu não me aparto mas atrapalha e quando eu espetava a seringa no peito dele ele quase chorava coisa engraçada um matador profissional quase chorava quando a gente punha agulha pra tirar aí por causa disso eu fui obrigado de sair de casa e vim pra cá meu filho mais velho o Marcos já tinha vindo pra Ribeirão Preto pra estudar e nós ficávamos tristes sem ele lá minha mulher também sensibilizada com a ausência do Marcos então nós resolvemos mudar pra cá e instalei um consultório aqui e tô aqui até hoje vim e mudei pra cá em 69 junho de 69 e já pegou aqui esses problemas todos com os estudantes daqui também pois é quando eu cheguei aqui eu fui obrigado a fazer um estágio em São Paulo aqui no HC 69 70 71 esses problemas todos uma filha minha foi presa porque tava fazendo uma manifestação estudantil na praça ela e o noivo eu fui conversar com as autoridades me maltrataram como você não toma conta de sua filha deixa sua filha por aí eu falei como minha filha por aí o que ela tava fazendo ela ia fazendo barbela deve ter sido deve ter sido na época do suicídio do Herzog do Manuel Filho e foi isso mas não fiz nada de ativo fui fundador do PT minha ficha é número 80 sempre me entusiasmei muito pela pregação do PT e fui candidato tive a coragem de cometer o crime de ser candidato a deputado federal três vezes na terceira eleição fui campeão de votos eu e o Lula o Lula foi o mais votado eu devo ter sido menos votado mas eu gostava de fazer aquilo agora mesmo fui candidato a vereador tive a honra de ter 230 votos um deve ter sido seu não, não você já não vota eu não voto aqui ainda é isso aí um foi da minha mulher tenho certeza o que mais? como diz o encerramento das sessões lhe escrevam nada mais disse nem lhe foi perguntado ponto é isso aí e você sendo pastor você ainda faz pregação aqui como é a situação? houve uma época em que houve um fato interessante a minha mulher minha primeira mulher deu uma aula na escola dominical a igreja presbiteriana como a igreja protestante tem um sistema inaugurado por Dutero que é de fazer escola dominical ensinando a bíblia para as crianças e a minha mulher deu uma aula para adolescentes e falou sobre a história do Gênesis a criação de Adão e Eva e ela deu a entender aos meninos que aquilo não deve ser obrigatoriamente interpretado ao pé da letra a gente pode interpretar aquilo como uma maneira poética de os escritores falarem da autoridade de Deus para fazer o mundo e os meninos se interessaram muito e indagaram muita coisa e ela me pediu que no domingo seguinte eu desse uma explicação sobre o assunto eu sei que depois disso ela foi convidada a não mais aparecer para dar aula na escola dominical isso descontentou a gente nós nos ausentamos da igreja fiz o meu papel de médico não perdi a minha convicção cristã de uma maneira ou de outra eu tenho as dúvidas que todos nós temos por exemplo se Deus é tão perfeito por que ele se compraz de que seja adorado como pode uma pessoa boa justa honesta ficar feliz de ser adorado se gostaria que eu beijasse o seu pé agora minha mulher atual minha segunda esposa muito cristã muito devota ela fica brava comigo mas então você se ajoelha aos meus pés também para que Deus quer que seja adorado e o que ele fazia antes da criação do mundo que vida chata sozinha então para diminuir a chateação vamos fazer o mundo você conhece a história da criação do primeiro ser humano a gente pode falar essas coisas também Deus ou a autoridade que fez o mundo tendo considerado completo o trabalho resolveu fazer um ser humano e criou Eva aí Eva disse ô autoridade suprema como é que é possível olha lá o macaco com a macaca olha lá o tigre com a tigreza e eu Eva sozinha como é que é também eu vou tomar um companheiro vou fazer um companheiro para você um homem mas tenha muito cuidado você vai ter que aceitar que ele seja considerado o rei da criação você tem que aceitar e acreditar quando ele diz que foi criado em primeiro lugar você tem que ser obediente atender as manias futuramente vai ser chamado o machismo tenha cuidado porque nós mulheres temos que saber cuidar dos homens dizer que Deus é uma excelente mulher e essas discrepâncias da sua pregação com a pregação oficial poucas vezes porque depois eu parei eu fiz umas duas pregações assim eu parei eu gostava mais de discutir fazer com que a igreja ressuscinasse por exemplo quando eu abordei essa ideia felizmente hoje não há mas isso nem no código civil não há mais aquela necessidade de provar a virgindade da mulher ou anulação do casamento se o homem alega que ela não era virgida isso acabou felizmente e como custou para acabar essa porcaria então eu tentava fazer com que a igreja entendesse isso que o direito do homem é o mesmo da mulher se o homem tem direito de pedir que a mulher se mostre pura a mulher também tem o mesmo direito de exigir que o homem se mostre puro também não há diferença entre uma coisa e outra agora que elas sabem fazer uma comida gostosa e nós não sabemos ou você sabe fazer sabe cozinhar Milton eu nem um cafezinho não sei fazer mas eu continuo como participante da igreja vou à igreja presbiteriana hoje à noite vou ao culto da igreja presbiteriana às sete e meia da noite eles me consideram assim um pouco rebelde por exemplo uma das tradições de Lutero foi introduzir o canto congregacional na igreja na língua na língua alemã materna e hoje nas igrejas evangélicas tem o que tem uma guitarra e tal uns cânticos sem arte nenhuma repetitivos não há mais aqueles cânticos tradicionais e eu reclamo reclamava que agora já e na igreja universal eu reclamo das bobagens uma vez na igreja universal há um hino interessante eles tem três mil cadeiras na igreja universal e agora vai ter mais estão fazendo uma catedrão estavam cantando lá roupa velha vai pra lá porque a filosofia da igreja universal é que a gente tem que ter progresso tem que crescer tá certo isso é bom nada de carro velho nada de roupa velha e no meio da canção tem nada de marido velho ah eu levantei levantei no corredor falei não senhor eu tô eu aqui firme o pastor até muito camarada falou tá tudo bem tudo bem tudo bem senta aí a minha mulher ficou brava mas como ela ficou zangada acho que eles vão tirar isso do hino marido velho vai pra lá então põe mulher velha também pois é mas a gente vive rindo Jesus era muito muito alegre provas de que Jesus era alegre vivia cercado de crianças você acha que criança fica rodeando e pegando no joelho de homem chato vivia contando anedota a pregação dele era sempre histórias as mulheres principalmente as mulheres bonitas viviam rodeando Jesus Cristo e acima de tudo era um carpinteiro um bom carpinteiro como eu gosto de mexer com madeira eu gosto muito do colégio perfeito acabou? nossa acabou não é pra editar isso aí você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar 됐a o PT é aburdo